Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso.